Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de Flávia Martins. Olha esse molde da Eliane Tanelli, que lindo! E para utilizar, basta aplicar a tinta renda aqui, você vai espalhar, né? E aí, depois, com a espátula, você acaba de acertar e remover todo o excesso de produto, que você pode voltar aqui para a embalagem, tá? É só abrir aqui a tampinha, né? E aí, dá umas batidas para remover as bolhas de ar, tá? Deixa por algumas horas, em local bem ventilado, e aí já vai estar pronto para utilizar. Eu escolhi esses dois aqui, para esse passo a passo, tá? Já apliquei a cola, e agora eu vou colocar aqui, ó, aqui na latinha. Pode colocar dos quatro lados, né? Mas eu vou fazer aqui apenas nessa parte. Essa vela, você pode utilizar, né? Tanto aí no seu cantinho de orações, como também para quem trabalha com laço, pode utilizar, tá? Porque aí é mais econômico, porque ele fica usando isqueiro, né? O que que eu fiz? Eu primeiro apliquei a tinta spray em toda a lata, né? Deixei secar. Fiz o gesso, manipulei o gesso, manipulei o gesso com água, né? Coloquei aqui, e de imediato eu já joguei essas pedrinhas brancas, que são pedrinhas de aquário, a gente compra em loja de 1,99, tá? E depois, para firmar um pouquinho as pedrinhas que estavam aqui por cima, que estavam soltas, eu utilizei a cola de silicone, por isso que tá com um pouco de brilho, tá? Poderia ser também a cola branca, né? Mas eu optei pela de silicone. Aí, quando eu coloquei o gesso, de imediato, eu já coloquei aqui essa vela, né? No gesso ainda, antes dele secar, né? E de vez em quando, mais ou menos assim, de 30 e 30 segundos, eu vim aqui e girava um pouco a vela, para ela não grudar no gesso e depois me dar um trabalhão, né? Aí, de vez em quando eu vim aqui, né? Mexi, mas como o gesso seca rapidinho, então não vai dar muito trabalho, tá? Esse é o melhor suporte para velas que eu já criei, já fiz, sabe? Eu tinha um outro, mas aí, de tanto usar, latinha e ferrujou, eu acabei dispensando e fazendo esse aqui, né? E olha que lindo que ficou com os moldes da Eliane, tá nele. Vou deixar os contatos dela, tá? Aqui na descrição do vídeo, zap, tem o cupom de desconto Flávia Martins, aliás, Flávia 5, é o cupom de desconto para você comprar esses produtos com a Eliane Tanelli, tá? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.